Fala rapaziada, como é que cês tão, mano? Cês tão de boa, velho? Nossa, meu nariz tá coçando, peraí. Ai, ai. E aí, pessoal, como é que cês tão, mano? Cês tão de boa? Então, hoje o vídeo é bem doido. Na verdade, todos os vídeos são muito loucos, mano. Quem assiste esse canal tem problema de cabeça, né? Isso é normal. Que o bagulho é doido, mano. Aqui é frenético. Aqui não tem enrolação, tá ligado? Aqui é só zoeira, trollagem, risada, treta, tá ligado? O bagulho aqui é insano com essa família doida que eu tenho, tá ligado, mano? Então é o seguinte, hoje o intuito do vídeo era fazer uma trollagem como sempre, porém... Dessa vez eu peguei pesado. Dessa vez o meu alvo foi a Isa. É, faz tempo que eu não pegava a Isa, né, rapaziada? Então, a Isabelle foi o alvo, né? Ela foi trollada com muita força. E eu tô esperando chegar umas paradas aí pra fazer uns vídeos diferenciados aqui do Free Fire, né? Tanto que amanhã vai ter vídeo de Roblox, então se você gosta de Roblox, você fica esperto aí. Comenta aí o que cês querem que eu jogue, pra mim tá... pra mim tá trazendo pra vocês, mano, tá ligado? Porque vai tá ajudando bastante eu trazer os vídeos pra vocês. Se vocês quiserem, vocês comentam, porque eu não sou nenhum tipo de adivinha, na verdade. E, bom, é aquilo. Dessa vez foi uma humilhação, hein, rapaziada? Eu e a mamãe pegou muito pesado na Isa, mano. Dá pra vocês verem a cara dela aqui no fundo aqui, que ela começou a ficar quieta. Ela começou a fazer uma cara meio assim, tá ligado, mano? Começou a jogar as coisas em mim, mano. Ela ficou brava, rapaziada. Ó, mordeu, mordeu, mano. Porque foi muito humilhante o que eu fiz com ela hoje, mano. Tá ligado? Já vou até pedir desculpa pra ela se ela ver esse vídeo. Isabelle, desculpa, porque eu sei que ela não assiste, né? Então, ela nunca vai ver... Aqui, mano, foi muita humilhação, rapaziada. Vocês vão curtir demais, mano. Vocês podem ver na cara dela, no fundo do coração dela, que ela ficou com uma raiva, mano, tá ligado? E a mamãe é pior ainda, porque a mamãe é aquele tipo de pessoa, assim... Tá ligado? Ela é ruim, morre, aí o amigo mata e ela fica farpando. Ah, você é ruim, você é ruim. Mas ela, tipo, deu zero de dano na partida, tá ligado? Então, tipo, isso daí deixa a pessoa mais brava ainda, mano. Quer dizer que você não tem aquele amigo lá, mano, que ele não joga nada, ele só morre e você mata os dois caras e ele fica farpando. Esses caras eram ruins, né? Não, mano. Esses caras eram ruins. Só que ele não fez nada pra ajudar. Porque ele teria sido muito mais fácil se ele tivesse ajudado. Mas, enfim, mano, isso aqui é só um vídeo de zoeira mesmo, como todos. Então, deixa aquele likezão, tá ligado? Comenta alguma coisa, comenta aí jogos de Roblox, comenta o que achou do vídeo, tá ligado? Já deixa o seu like, muito importante, compartilha o vídeo. Se você for aquele inscrito brabo, se for aquele inscrito, mano, aquele inscrito brabo, aquele sigmazão do canal aqui, mano, já comenta e compartilha o vídeo. E se você também for aquele inscrito, mano, do brabo, perdeu o vídeo na hora que eu lancei, comenta aí, pede desculpa, tá ligado? Fala quanto tempo você atrasou pra assistir o vídeo, que eu vou dar um coração aí, porque todos os meus inscritos mais brabos sempre fazem isso. Isso daí é típico deles, tá ligado, mano? Atrasou o vídeo, eles comentam aí, desculpa pelo atraso de 5 mil anos, tá ligado? Pra assistir, mas eles comentam. Então, isso é um inscrito fiel. Então, tamo junto. Lembrando de seguir minhas redes sociais, TikTok, Instagram, Kawaii, links na descrição, o canal de Roblox também tá na descrição. Então, é isso. Tamo junto. É nóis. Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui, reibuscoins.com.br Rapaziada, vocês sabiam que o sofrimento eterno da mãe é ficar morrendo pra mim? Todos os dias? Todos os dias da vida da coroa, da vida da mamãe vida longa, da mamãe vida louca, né? Da mamãe que vocês tanto odeiam ou amam, né? Não sei. É engraçado que... Você tem que ler os comentários, mano. O menino não sabia nem escrever direito. A mamãe é muito chata. Só que escreveu com um X. Que bom. Já tô com um X, tá ligado? Aí, tipo, mano, tipo, eu sei que a mamãe é chata, tá ligado? Mas assim, a mamãe é chata, sabe por quê? Por causa que eu sou o purgatório dela. Eu sou a punição divina dela, entendeu? Todos os pecados da mamãe ela tá pagando agora, comigo explodindo o crânio dela todos os dias, entendeu? Não tem um dia do mundo que ela não tem o crânio explodido. A não ser que a gente não grava, mas aí é exceção, né? Não é não, Coroa? Tipo, eu dou umas férias pro crânio dela. Porque, tipo assim, querendo ou não, o pote dela uma hora ele se regenera, né, mano? Então, tipo, digamos assim, que tem que dar um descanso pro pote dela, pro pote funcionar normalmente, né? Porque, mano, os miolos do cérebro dela voltam toda hora, rapaziada. Sua cara regenera o mundo? Regenera. Não, mentira! Ô, 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 cê é doido, mano? Ó, sai, 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 sai. Ó a punição eterna, quer ver? Não, não, não. Cê quer uma punição? Não, não, não. Não copia os outros, não. Cê quer uma punição eterna? A punição quem leva é você. Você sabe um chinelo voador? Não, ó. Não, nem quero ver. Como que é? Vai, grita de novo, vai. Não, tá bom, parei, parei. Grita de novo. Parei! Não, grita de novo. Ai, parei. Mais um. Ai, parei. Deixa eu pegar essa mulher aí. Ó, tô falando com você, não. Falei mulher. Seu nome é mulher? Seu nome é mulher? Não, mas eu sou mulher. Seu nome é Dalilão. Dalilão da Alvorada. Para de falar meu nome pros outros, seu fronso. Eles vão achar que seu nome é assim mesmo. Mentira, o nome dela é Dalilão, rapaziada. Dalilão. Não é porque ela é grandona, fortona, né? Dalilão. Mamã é maromba. E é isso aí, coisa poucazinha. Tá bom, para de rapar minha cara. Olha pra cara de sua filha, ô. Não quero. Olha pra cara dela, essa cara feia dela que você fez aí, ó. Bibi torneira, torneira, Bibi, Bibi, torneira, torneira, Bibi. Fica quieta, blá, 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 blá. Ruim pra caramba, morreu ontem e vai morrer hoje também, hein. E é isso, mano. Você tá viva, não tá viva, não tá viva, não tá viva, não? Como você é sério? Você tá viva, mais morta do que viva. Você tá viva hoje? Não, então. Eu tenho, tenho bem aqui, ó. Ó, ó. Eu não sei, é uma cabeçuda falando do outro, né? É a caixa d'água falando do tanque. É a caixa d'água, tudo bem normal. Ah, vai pra lá, ó, caixa d'água, pote. Pote de maisena. Não, o pote tem que é você, ainda não é mais. Pote de maisena. Panela de pressão. Cozinhar feijão com esse potão seu aí. Coitada. Não, mano, não sei, mãe. O que que é mais potudeu ou ela, mãe? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O pote é seu, o capoe é dele. Tá vendo? Então eu vou usar o peladão. Ah, não, não vou jogar com esse bicho foi, não. Ah, mãe, toda hora você reclama, mano. A pessoa sabe reclamar, mano. Crédito, olha isso. É o Papai Noel do mal. Por que que a cabeça dele é embaixo, meu Deus? Ah, não sei, mano. Pergunta pra ele. Hein, Papai Noel, você tá estranho, hein, esse nato. Ele não vai te responder. Velho rabuginho, tá aí de novo, mano. É, exatamente, por isso que ele não vai te responder. Não joga com isso aí, não. Que coisa fria. Jogar com o polvão, não. Isso aqui, isso aqui é da hora, passa, passa. O que que é isso, gente? Isso aqui é o polvão do mal. Cheio de abóbora? Não, vou de Minecraft, mano. Minecraft é bom pra dar tirão na sua cara. Ou eu vou de lá, casa de papel, mano. Não, esse já fui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já fui de predador, já cacei a mamãe. Já fui de peladão amarelo. Ai, credo, que horror. Já fui de tubarão te amo. Já fui de dinossauro. Já fui de... Já fui todo tipo de dinossauro. Aquele lá embaixo, não. Esse aqui? Mãe, esse aqui foi um dos vídeos... Eu usei esse skin pra fazer um dos vídeos mais virais que eu tenho no meu canal, no meu TikTok e no meu Kawai. Tá ligado? Esse aqui foi o primeiro vídeo de fogo amigo que eu fiz dando um tiro no meio de sua cara quando a gente tava fingindo matar o hacker. Mas, na verdade, o hacker era um amigo meu e eu só tava trollando você e Isabelle dando um tiro na cara de vocês duas. Hamburgui. Também gosto. Muito bom. Quer um hamburguer? Não, é esse tipo de hamburguer. Você quer um hamburguer? Você tá muito atacado hoje. Poxa, eu tô nervosa, hein. Ó, cada um com seus problemas. Sai pra lá, você tá me batendo com o vento. Chinelo doidão. Ai, sai pra lá, mãe. Chinelo doidão. Não pode, não pode, não pode. Você quer ver o chinelo doidão? Pode, pode. Você quer ver o chinelo doidão? Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai, mãe. Para, pô. Ah, esses chinelos terem tamanho. Tem sim, 35. O meu é 39. E meio. Não, 39. E meio. 39. É verdade. Eu tenho o pé de macho. Mentira. Macho, só macho tem o pé com 39. Pézinho de fêmea. Ah, pézinho de fêmea. Olha o dedinho, olha que bonitinho. Ah, se liga, hein, mano. Se liga. Se liga, tá ligado no 220, 240, 280. Nem sei se... 360. Porque você faz a volta. Porque você tem a mesma volta que a planeta Terra tem. Fica quietinha, 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 quietinha. Você é melhor que eu, você é melhor que eu. Você é melhor que eu. Música de padaria. Você não sola nem a Isa, mano. Fica quieto. Só você, solado, sapato do mal. Não, não. Você é a única solada. Mano, a única assolada que você tem é a sola do... Você fica debaixo da sola do meu pé, do meu sapato. Porque você é ruim. Você é a sola do meu sapato. Não fica quieto, a pete. O quê? Tapete. Eu sou tapete? É, porque eu piso na sua ca... Oh, oh. Para, mãe. Não. Oh, você tá cheio das graças hoje. Sai, mãe. Sai. Sai, mãe. Sai, mãe. Oh. Se você me acertar mais um, eu vou... Não, não. Você é que põe o dedo. Você é que põe o dedo. Não vale. Não vale. Então, tipo... Merda daqui, pô. Me dá essa porcaria aí. Vai. Se eu pegar você, você vai ver. Sai. Sente a fúria do chinelão do lanche. E ela tá mexendo, rapaziada. Vocês estão vendo? Depois vocês falam que quando eu trolo ela, ela não aguenta. Eu que sou errado. Ela tá mexendo. Eu tô fazendo nada. Ah, vai. Quieta a bunda aí. Vai jogar, pô. Você não sai nunca mais da base. Ah, eu não vou sair mesmo. Não. Engorda que você não vai mesmo. Mas você não vai nem... Você não vai nem clicar pra comprar arma agora. Não tô nem aí. Vou colocar até lança granada aqui agora. O bagulho vai ficar doido pro seu lado. Só precisa ligar a mão do seu otário. O coelho virou a cara pra mim, bicho. Não, o coelho virou a cara? Você vai ver o que o coelho vai fazer com você. Ah, deixa meu coelho em paz, bicho. Não, você vai ver. Granada. Kit de reparo. Deixa eu ver. K4 não, que a Isabelle não vai querer morrer. Granada camuflada. O que seria uma granada camuflada? Não sei. Vamos ver. Na verdade, eu acho que eu sei o que é assim, mano. Mas vamos ver. Lança chamas pra eu cozinhar minha mãe. Metralhadora pra matar a mãe. Tudo eu. Hum, nem sei não. Você troca uma bosta. SVD. Saudades SVD. Hum, eu botei o treco pra mãe viver de novo. Claro que tem. É importante, mano. É importante porque senão a coroa não vai clicar, né, rapaziada? Eu clico. Então, sejamos um pouco mais humildes assim, eu diria. Você tá querendo morrer? Você fala. Eu tô falando com o bichinho aqui. Não, você tá falando com quem tem boca ou ouvida. Então, você não tem boca, eu tô vendo o seu ouvido. Então, por que você fala com a Bibi Torneira? Você não tem ouvido? Você fala com a Bibi Torneira. Nem falei. Ah, a Bibi Torneira batendo massa. Enquanto você tá aí, otário? Nem falei que eu rebobo hoje. Ficou no meu time porque quis. Eu não fiquei, não. Foi você que fez seu voodoo e não deixou eu sair, seu frouxo. Olha, mano. Olha, você não pediu. Ela ficou. Não pediu sua opinião. Ficou mó cota. Até ela entra, fica moscando, pensando em Narnia. E se mete. Vai morrer. Não tô nem aí. Vai morrer, vai morrer. Ah, você é muito chato. Vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Tô nem aí. Morta. Morto. Considere-se morta. Morto. Ah, não. Minigão. Pô, não tô conseguindo comprar nada. Rapaziada. Hoje vai ser minha melhor vigarice. Minha pior vigarice. O que é isso aqui? Cadê meu sapato? Não tenho. Que sapato, mãe? Para, seu frouxo. Minigão. Para, cara. Deixa eu jogar. Não, vai, vai. Tá bom, tá bom. Parei. Mãe. Vai tomar no bote, mãe. Ah, meu Deus do céu. Não quer parar de atirar, não, mãe. Ai, ai, ai. Meu Deus, tá descontrolado. Para, seu frouxo. Tá descontrolado o bagulho, pô. Mata ele. Não, calma. Eu vou te levantar, calma. Não, não me levanta, não. Como que larga essa porcaria da mão? O outro é o maior, porque ele nem sabe o que ele faz. Matei ainda. Ó, ó. Quanto mais você segur o dedo, mais ela atira. Ela não para mais, mãe. Você quer, pra você? Que que é isso? Não quero essa ação do cão. Não, não. Que que é isso? Experimenta aí, pra você ver. Não, eu não quero. Que que é isso? É uma minigun. Gente, que coisa feia. Pega a minigun aí, ó. Meu Deus. E atira com ela, pra você ver, mãe. O estrago que ela faz. Ela não para de atirar, não, véi. Vai, coroa. Pega aí no chão. Pera, cara. É mitralhador, não é? É. Ó, bem grande. Essa aí, né, mãe. Essa aí destrói gelo. Destrói tudo que você vê na frente. Carrega um negócio pesado desse, dói. Ela é pesada, agora. Se você atirar com ela... Meu Deus, tá tudo bugado, meu molhador. Para, mãe. Deixa eu ver, mano. Para, mãe. Não, mãe. Deixa eu ver, mano. Ai, que molhador bosta, cara. Fica bugando ainda. Ah, gostei. Verdade. Você falou. É muito boa. Nossa, senhora. Mas vai ficar mais lesma do que você já é usando esse negócio, né? Ah, esse negócio não dá para correr, não? Dá. Mas é tudo tortão. É torto igual ao V.O.C. jogando. É a mesma coisa. Gostei dessa arma, Iza. Muito boa. A Iza deve ter pegado também. Você pegou, Iza? A Iza é só outra porcaria, só. Ela não sabe o que é bom. Alguém te perguntou uma coisa? Cala a boca com a bitorneira, porque a bitorneira não fala. Ela faz barulho enquanto bate massa. Qual que é o barulho da bitorneira? Não bate mais nada, Marcelo. Tá mais forte que viva, velho. Amassa ela. Amassa ela. Eu tô falando com a mamãe, não com você, ô pardal. Quem? Pardal. Pai, mãe. Tá nos suas costas aí, ó. Foi eu que atirei. Foi eu que atirei nas suas costas. Mentira. Foi sim. Mentira, você tá morto? Não tô, não, ué. Quer ver? Tem que ver se você tomar outro tiro. Você não tá morto? Não. Se eu tivesse morto, eu falhei isso. Para, de longe não dá, não dá dor nisso aqui não, doido. É lógico que não dá. Ela tá atrás do carro. Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai, morre, vai, vai, vai. Pai, vai, vai, vai. Tá dano. É, dano não. É, dano, dano, dano. Tá dano, 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 dano. Vou pegar ela de novo. Ela tá dano, 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 dano. Dano, dano, dano. É. Dano, dano. É. É, ahn, ahn. É, dano, dano. Para de imitar os outros. Fica na tua. Você tem problema, meu? Proxiane. Ah, sai pra lá, ô, xinguilin. Vai, avô. Não dá pra voar, tô sem sapato? Ah, ué. Ah, eu não botei. Você não botou sapato pra gente, uai. Eu botei sapato de pular, não. Vem comigo, amigo. Eu não vou com você. Sai de perto de mim, mano. Não, meu irmão. Não, sai, 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 sai. Vem cá, metralhadora. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Trouxa. Ah, não faz isso não. Deixa eu pegar ela, vamos pegar ela, vamos pegar ela. Meu Deus, olha se você acerta, mano. Ó, tem alguém me atirando. Você não vai fazer nada, não! Que, pô? Nossa, o menino me atirou. Ai, bucou tudo. Bugou! Ai, meu Deus, olha. Ela só acertou tiro na panela, na foice. Né? Porque... Ele é ruim. Ruim e pobre. Ruim e pobre. Vex. Não ruchou, não, velho. Salvei, mãe. Tamo juntão aí, é nóis. Tamo junto. Onde ela tá? Não sei. Deixa eu ver. Mano, o memulador tá tudo bugado. Sai, 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 sai. Sai, pô. Ai, ela aqui. Oh, eu já morri de novo, bicho. Ah! Toma, toma, toma. Ela tá de capa 3. Mano, que bugado, velho. Opa, 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 opa. Ah, tira e bota gel. Vai, vai. Faz de novo, pra eu ver. Faz. Faz de novo. Não vou sair daqui. Gás, ó o gás, gente. Vai, sai daí. Tá bom, então. Bora sair daqui. Os dois vai ter que sair o gás, tá vindo? Menina covarde. Ela é muito ruim, mano. Ela tá com a vida cheia e não quer ruchar num cara com 5 de vida. Mano, ela é muito covarde ruim, mano. Tá ligado? Ela é muito covarde ruim. O medo que rodeia essa menina que ela tem, o medo que ela tem de mim é surreal, bicho. Você viu? Eu com 5 de vida, um tapa eu morria. Um tiro, um sopro, assim, ó. Eu morria, mas não. Ela teve medo com capacete 3, com a vida cheia e cheia de colete. Ela ficou com medo de trocar tiro comigo. É, eu falo pra você. Respeito, né? Respeito. Respeito é tudo. Respeito é tudo. Respeito é o medo, né? Não. Os dois são... Os dois... Ela é digna, tá ligado? Digna de ser os dois de mim. Ok. É difícil, né, encontrar um cara diferenciado como eu. É quando vê, o peão já tem na base, já. É? Treme que nem Maria Mole. Não, eu vou mostrar aqui como que é a Maria Mole. Você! Você treme. Ela nem sabe o que que eu tô falando. Vamos pra uma Maria Mole e come, depois tu fala comigo, doido. Ah, você não gosta do quê? Não. Você come que tem, você come que tem. Maria Mole é bom, mano. Ah, já tomou um no coco já. Já tomou, já tomou. Fica esperto. Vai, mamãe, mata a mamãe. Ô, mamãe, eu não, pô. Mata ela, mãe. Uma grosa. Eu peguei a grosa dela. Pelo, mano. Olha a mamãe rasgando o gelo dela. Olha lá, olha lá. Ixi, mãe. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Capotou. Pera. Pera que vai ser bem no... Ixi, meu Deus, vai ganhar água. Mãe, o que que você tá fazendo, mãe? Ah, não deu. Eu ia ser bem no... Bem no giro. Ela bugera, ela bugera. Ah, não. Eu sou diferente do você. Você tá sem vida, eu rusho. Você tá sem vida, eu rusho. Eu sou que nem você, não. Fica esperando meia hora atrás do gelo, não, tá? Aqui, tá meado, é vapo. Aqui é rushoso. Tá meado, é vapo. É isso aí. Tá ligado? Você acha que eu sou Isabelle e que o cara tá com ciclo de vida, eu vou ficar esperando atrás do gelo? Vou, caramba, filho. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Aqui tem. Aqui tem. Eu sou matador de onça. É isso aí mesmo. Oh, potência. É, no caso, tem uma onça fantasiada de coelho aqui. Nossa, que coelho feio, mãe. Eu também acho, mas eu gosto de... Nossa, mano, que coelhão feio. Você não gosta de Minecraft? Eu prefiro Minecraft, mano. Não, coelho. Eu prefiro o quadrado, do estilo Roblox, mano. Eu prefiro você tão pesado que a manhã sai desfilando, olha aí. Pra você ver, mano. Cuidado aí, ô peso pesado. Eu vou com você, bicho. Já subi. Bibi torneira. Essa torneira abriu. E essa torneira fechou. Torneira. Bum! Bibi torneira. Cadê? Você atirou? Ela tá morta lá. Aonde? Ela se matou. Ela não quis levantar, não. Ela preferiu se matar, mãe. Sério, mano? Aham. Que menina ruim do caramba. Meu Deus. Tomou um tiro na cara. Prefiu. Ela mesmo se matou. Isso é mais humilhante do que se fosse eu matar ela. Não é verdade? O que é mais humilhante? Ela não quis morrer nas nossas mãos. Não, ela se matou. Isso é mais humilhante ainda, velho. Ai, que humilhação, hein, mano. Ainda bem que eu não sou você pra se sentir humilhado desse jeito. Sabe quem? Sabe quem? Olha, eu tô de olho. Sabe quem? Sabe? Você quer olhar? Eu vou atirar. Para de olhar. Não, eu não vou atirar. Você sabe que eu só atiro quando eu tenho alguém olhando. Ah, eu não vou ter um olho pra olhar, não. Olha lá, mãe. Lá na frente, você viu já? Eu não vi, não. Olha lá, mãe. Mãe, olha aqui, mãe. A mina tá ali na frente, velho. Nossa, olha a mãe usando o kit, rapaziada. É a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Cuidado, ela tá ruxando. Ela tá num ruxadão, filho. Não sei, ela ruxa em mim, não. Cadê? Achou. Cadê? Ela tá se escondendo? Ela tirando no cê, mãe. Ô, mãe. Meu Deus, mãe. Caramba, mãe. Vou salvar. Vou salvar, vou salvar, vou salvar. O que foi ele? Ele tava aqui, ó. Como? Como que foi ele, doido? Não, não. Mas também tá louco no cê, mãe. Ai, você não quiser acreditar e acreditar. Pelo amor de Deus. Também tá louco no cê, mãe. Ela quer fazer a discórdia pra gente brigar e perder, mãe. É isso que ela quer fazer. Lajarenta, mano. Lajarenta, laxarenta. Lajarenta. Laranjenta. Laranjenta. Ai, ai, cadê? Vamos lá, vamos lá. A menina quer causar discórdia, mãe, na gente, mãe. Olha o caos. Cuidado, ela tá por aí. Mãe, eu escutei, mãe. Eu escutei, eu escutei barulho de pezinho pulando janela, mãe. Pulou atrás de você, mãe. Aqui, mãe. Atrás de mim. Atrás, mãe. Aqui, mãe. Olha pra trás. 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 Foi sem querer. Era pra acertar nela. Ah! Morre, c... Mãe, tá meado, mãe. Tá meado, mãe. Vai, mãe. Matou. Vai, pisa nessa barata. Pisa na barata, mãe. Morreu a barata. Pisa na barata, mãe. Tá quieto? Pisa na barata, isso. Boa. É um pisa na barata, rapaziada. Isso aí mesmo. Você alocou, mãe. Foi sem querer o tiro lá. Eu pulei mirando pra trás. Era pra acertar nela. Só que você tava muito perto dela, mãe. Não tinha muito espaço, mãe. Não, o espaço era pouco. Tinha um lugar inteiro pra você tirar. Deu um peitão no seu... Não, não tinha, não, mãe. Não tinha. Mãe, não sei se você sabe, mas a mira do Free Fire, ela gruda na pessoa. Entendeu? Então, se você passou perto, assim, e eu tô atirando, vai grudar bem no seu também. Mas se fosse de propósito, tinha sido capa, mas não foi capa, entendeu? Foi, foi, só... Oh! Oh, mãe, que isso, mãe? Não, foi sem querer, mano. Não, mãe, mãe. Faz isso não, mãe. Na moral, na moral. Pede desculpa. Ah, não foi fit, não? Não, emulador. Ah, vai atirar nela. Emulador! Desculpa o caramba, sua ruim. Você vai morrer, não. Você vai morrer. Por que que eu vou morrer? Você vai morrer. Eu vou morrer. Não, não, você bateu, você começou. Eu falei que foi sem querer, você não quis acertar, mas desculpa. Foi sem querer, eu pedi desculpa. Foi sem querer, mano. O que é aquilo? Cadê essa covardona? Eu falei, eu pedi desculpa, mano. Você veio na minha maldade. Eu não aceito mais essas desculpas, não. Você já não aceitou. Tá, você vai desculpa, você vai de novo. Um novo futuro. Cadê? Vamos ver se eu acho. Olha o cãozinho, olha o cãozinho perdido. Ai, 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 ai. Tô furando o dono. Nossa, não vou agachar demais. Vai, se mata, se mata pro papai. Vai, se mata. Não, toma aqui, vai. Cortei o pote desse troço. Isso é fácil, viu, torneirinha. Você gosta, né? Adoro. Adoro, adoro, adoro. Adoro matar a Bibi. Adoro matar o Tonhão blindado. Eu não, Tonhão. Ô, Tonhão. Tonhão. Ô. Amigo, me deixa em paz, dois. Tonhão. Ai. Meu Deus. Meu pônei. Nenhum lusaneiro. Esse pônei é branco. Você não vai lavar. Ah, mãe. Qual é, mãe? Não, não mata não, pô. Não mata não. Eu não matei o cê, mãe. Matou. Agora você tá foda. Você não sai da base nunca mais. Vingança é o prato que se come. Mata ela, Isabelle. Mata ela, Tonhão. Vai, vai, vai. Vai, Tonhão. Então não mata, Tonhão. Não mata. Não mata. Não mata. Ele não mata. Também não manda de mim? Não mata, então. Não é pra matar. Vai, Tonhão. Vai, Tonhão. Não mata. Não é pra matar. Tô mandando não matar, hein. Oi, Zê. Tô mandando não matar. Oi, Zê. Tá fazendo isso aí só porque eu matei ele. Não, não. Não mata. Não é pra matar ela, Tonhão. Vamos ver se ela não vai matar agora. Tô mandando você não matar. Viu? Matou. Matou. Não tem problema não, mano. Viu? Psicologia inversa. Eu mandei ela não matar, ela matou. Só porque ela é burra. Morri. E ela fez o que eu queria. Morrice. Não, morrice eu pensei. Morrice, eu falei. Ah, morreu também. Asmei. Você morreu. Asmei essa rodada. Asmou? Asmei. Esse é ruim, né, mano? Asmei. Enfim. Rapazes, eu tô escutando o barulho de coração batendo de alguém usando o novo futuro. Eu acho que deve ser a mãe morta. Eu uso mesmo. Ruim que dói. Ruim. Ué, tá aí pra gente viver, não é? Vamos viver. Então vamos viver, mãe. Vamos viver. Ah, você vai jogar a bomba em mim? Ó, vou te fuzilar com a metralhadora, hein? Deixa eu ver se a metralhadora acaba com esse gelo. A bomba, mãe! Olha a bomba, mãe! Olha a bomba aí, ó. Vai explodir, você vai morrer. Você vai morrer. Pega a metralhadora! Ah, pá, pá, pá. Por que você não continuou cantando? Eu que comando, vou no pá. Espera, pô! Pelo amor de Deus. E agora? Não, deixa eu morrer. Não vai, não deixa eu me matar, pô! Sai fora, mãe. Você vai matar eu junto, mano. Nossa, mano. Por que eu fui salvar essa coisa? Esse escrotício humano? Você deixa... Nossa, mano. O round de graça pra outra... Você deixa... Ih, ela tava escondidinha. É só isso que ela faz, o Tonhão blindado. Ela aproveita a nossa briga. O Tonhão dos Bicos. Escondida na brecha. Ô, Tonhão! Pode dar uma brecha pra ela. Ô, Tonhão! Que louco isso, os apelidos que a gente dá pra ser muito bom, né, mano? Fala a verdade. É Bibi Torneira, Tonhão blindado, né? É... É um de tudo, filho. É um de tudo. Fala um apelido novo pra ela aí, mãe. Ah, eu nem consigo imaginar. É, vai, o Tonhão. O Tonhão tá se escondendo demais, o Tonhão, mano. Né, mãe? Vambora. Tô chegando com a minha metralhadora, hein? Ó, daqui eu vou matar o Tonhão, ó. Ah! Ele tacou o gelo por quê? Você não é mulher não? Vai! Eu quê? Bota a cara, Tonhão. Vai, Tonho! Vai, Tonho! Vai, Tonho! Ah, ela tacando o gelo. Vai, mãe. Rasga o gelo dela, mãe. Rasga o gelo dela, mãe. Rasga o gelo. Rasga o gelo, mãe. Rasga o gelo dela, mãe. Rasga o gelo dela. Não bate ela sair, não. Vai, vai, vai. Ela vai gastar gelo até ela morrer. Não vai sair daí, não? Calma aí. Deixa eu tacar uma bomba nela. Vamos ver se ela não vai sair dali agora. Ela tá correndo, mãe. Olha lá. O gelo é um gelo infinito. E, Tonhão. Vai, tô acabando que o gelo destrói ela. Vai. Tô tentando, mãe. Vou rushar nela, vou rushar nela. Ai, ai. Acabou o gelo, acabou o gelo. Ai, meu Deus, mãe. Meu Deus, ela aqui. Você caiu, mãe? Ai, mãe. Tomei, mãe. Ela só... Ah, mãe. Ela só dá peito, mãe. Pô, mãe. Ela só dá peito, mãe. Foi mal, mano. Ela tá miada, mãe. Vai matar ela. Mãe, porque saca o soco, mãe. Meu Deus, não sei. Não, mãe. Porque... Pelo amor do Deus, me perdi tudo. Ela só matou pro garço, não dá kill pro seu, trouxa. Ah. É, isso aí, mano. Tá certo. Tem que dar kill pra randola, não. Pra NPC do Tecnovo ruim. Ah, fala assim não, meu. Uai. Tô falando dela, não tô falando do seu. Mas ela não é assim, não. Tá defendendo? Ah, tá bom. Se você estiver defendendo, você já ia arrumar a briga. Isso aí é um elogio. A NPC fica escondendo, tacando um monte de gelo o jogo inteiro, mano. Né, inteligência artificial. Na verdade, se fosse inteligência artificial, eu jogaria melhor que ela. Então. Mas, né, convenhamos, né? Ela é ruim. É, mamãe. Tem que tomar mais cuidado, mamãe. Entregou a paçoca, mãe. Você que entregou nós? Não, você entregou a paçoca. Vem cá, mãe. Se esconde aqui. Ó, não vem com as suas trairagens não, hein, dona. Que trairagem? Vem cá. Fica aqui comigo. Fica aqui, mano. Vem pra cá, ó. Pega o bagulho azul aí no chão. O bagulho? Aí, ó. Caiu o drop aqui. Ah, eu não tô perto. Ai, 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 ai. Me ajuda aqui, pô. Ai, calma, mãe. Tô aqui. Atrás do gelo lá, já era. Eu não comprei nem o meu futuro. Meu Deus, eu usei o gelo e usei o meu... Ela vem vindo. Ela vem vindo. Veio de bocão. Veio, veio. Peraí, peraí. Não, mãe. Deixa eu passar a faca nela, amor. Não, eu quero acabar com o jogo. Deixa eu passar a faca nela, amor louco. Comecei a tomar uma balona na cara de boa. Ô, torneirinha. Coelhinha do mal. Coelhinha do mal. Eu olho quando eu quiser. Coelhinha do mal. Ela só tem esse argumento de, 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 de... De quinta série. Ai, a gente perguntou. Não, 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 não. Não preciso nem responder isso aí, né, mãe? É, bot, bot. Rui pra caramba, ruim pra caramba. Rui pra caramba, ruim pra caramba. Você não joga, né? Zine board. Hum, vou mandar a Isa, sabe pra onde, mãe? Manda pra bem longe. Não, eu vou mandar ela pra vala. Passagem só de ida. Vai pra vala. Só passagem de ida pra vala. Vai pra vala. Cadê? Vou passar o sarrafo. Não, pra mim matar o selar também. Já mata o seu aqui. Não, eu vou ter a franço lá. Hum, pulmão. Olha isso. Ah, você vai deixar ela levantar? Nossa, velho. Não, não, não. Tá morto. Nossa, agora você se matou, meu. Agora você se matou. Não, essa se entregou. Não, se matou, agora você se matou. Nossa, perdeu essa oportunidade, mano. Ela tá achando que ela é quem pra fazer isso comigo. Nossa, tinha que ter matado na hora que vim, olha aí. Vai apodrecer aí. O gás tá vindo. Você sai, você morre. Nossa, ela não matou, mas acho que isso é muito caro. Vai, Pietrão, vambora. Vambora, vambora. Você tá achando que você é quem pra fazer isso comigo? Você tá achando que você é quem? Pede pra sair. Pede pra sair. Murro, 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 murro. Pede pra sair. No murro? Tá bom. Vai, no murro, vai logo. Toma, toma. Toma aí, ó. Peteleco do Chaves, um pé da orelha aí pra você aprender. Peteleco do Chaves. Ah, vai. A menina tá moscando, ela vai deixar você moscou. Não vai deixar... Por que eu apalhar? O peteleco do Chaves. É, o seu Madruga faz nele, né? Ah, essa foi boa. Eu esqueci o nome, mano. Que ele faz assim, ó, nele, assim, ó. Toma. Peteleco do Chaves. É, foi isso aí mesmo, mano. Ô, vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada. A bichinha moscou, deixou o cão viver de novo, doido. Nossa. Já não basta o cão vivo, aí o cão morre e deixa ele levantar de novo. Eu não deixava, cara. Eu também não. Mas ela não tem o que fazer, ela não pode fazer nada. É só ela aceitar a derrota. Porque... Mano, matou o cão, finaliza, mano. Tá parecendo aqueles bagulho de filme de terror. Sabe quando você tá fugindo de um assassino, num filme de terror? Aí você vai lá, tipo, será que ele morreu? Aí ele tá assim, em vez de você pegar uma bazuca e atirar nele pra matar ele. Não, não, acho que ele morreu. Vou deixar ele levantar. Aí a pessoa se matou. Desistiu. Sério? Ela desistiu. Ah, não aguentou a pressão. Não, mas depois dessa surra também, né? Não aguentou a minha telé, ficou chavosa. Ficou chavosa. Tô mesmo. Agora vai abrir muitas portas pra ele ir. Ela abre aquela porta lá. Teteleco do Chaves. Hein? Aproveita lá e abre a porta lá, chavosa. Teteleco do Chaves. Pode ir, pode ir, pode ir, chavosa. Teteleco do Chaves. Vai, chavosa. Vai, vai, vai. Teteleco do Chaves. Vai, vai, vai. Teteleco do Chaves. Vem no pote. Teteleco do Chaves. Amassada, com sucesso. Amassada, amassada. Tonhão, blindado, ó. Blindado, né? De blindado, tem nada. Rapaziada, foi uma coisa pra vocês, mano. Que tapa, hein, mano? Nossa, ela até desistiu do Timurald, mano. Fala aí, você se sente, mano, tomando essa surra aí. Teteleco do Chaves. Eu ria, tô dando com você. Vai deixar? Sobrancelha cortada, vai. Tá, mano, mano. Ela fez os dois lados. Olha, ela conseguiu erguer um lado só. Manda comentar, Teteleco do Chaves. É, Teteleco do Chaves. Todo mundo comentando aí, ó. O novo apelido da Isa, Chavinho. Eu chamo, me chame de seu Madruga, depois desse tapa que ela tomou na cara aí. Foi referência, rapaziada. Conta pra sua mãe, Kiko. Não, porque eu tô dando pra sua mãe, Kiko. Aí, Isa, te trolando, Isa. Conta pra sua mãe, Kiko. E ela não gostou, não. Olha lá a cara dela. Não, não gostou, gente. Não gostou, não, rapaziada. Bixinha, tá com a cara de bunda, olha lá. Olha lá. Olha lá. Desculpa, eu não vou te humilhar, mas não. Essa é a última vez, cara. Tá bom? Olha lá, não tem nem palavra, ficou quieta. É isso mesmo. É assim que eu gosto. Mexeu, morreu. É simples. Entendeu? Então deixa o like, comenta aí. IsaBot, Teteleco do Chaves. Qualquer coisa que vocês quiserem, porque a Isabela, hoje ela foi oprimida, rapaziada. Hoje ela sentiu a pressão. Sabe, torneira não vai bater mais massa, não. Foi solada. Foi solada. Vai precisar de um reboque depois desse murro na cara. Virou tapete. Um, 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 um.